O deputado Carlos Jordinho. Esse projeto, ele foi construído, elaborado, pensado, ano passado, naquele episódio em que o Cabo Cardoso, um policial, em que estava, em um momento, fazendo, repelindo a injusta agressão, combatendo um assalto em Mesquita, na Baixada Fluminense, ele foi assassinado de forma covarde, por trás, e deixou uma família, deixou seus filhos. Eu entendo perfeitamente as alegações da oposição. Obviamente que muitas têm um cunho ideológico, mas essas alegações não procedem. Inclusive, essa questão do Ministério da Justiça, de sua preocupação do colapso no sistema penitenciário, ela foi sanada, porque o Ministério da Justiça, inicialmente, disse que uma obrigatoriedade poderia, sim, fazer com que houvesse uma superlotação. Porque hoje, a previsão legal é de que somente os líderes de facções, os líderes de Comando Vermelho e todos os tipos de facções criminosas, é que tem uma obrigatoriedade de estarem nesse regime diferenciado num presídio federal. Com esse projeto, nós buscávamos também colocar a obrigatoriedade para o criminoso que mata policiais em decorrente da sua função. Mas houve essa preocupação e colocamos preferencialmente. E preferencialmente não significa que ele terá preferência em detrimento dos líderes de facções, mas ele será preferencialmente inserido em presídios federais e não em presídios comuns, onde ele acaba sendo um herói, idolatrado, endeusado, e sai de lá fortalecido na carreira do crime. E é isso que nós buscamos diminuir, reduzir, mitigar, fazer com que o criminoso que comete esse homicídio qualificado de assassinar policiais pela sua condição, ou seus familiares pela sua condição, que eles não só tenham uma pena maior, como é a qualificadora hoje, mas que também tenham uma prisão amarga, dura, que não tenham convivência com outros criminosos, que seja afastado desses criminosos que acabam fazendo com que ele seja endeusado e suba na hierarquia do crime e se torne, assim, um líder do crime organizado. Por isso eu peço aqui que possamos votar hoje nesse projeto, não há nada de polêmico, somente faremos justiça àqueles que têm familiares, que já perderam seus maridos, perderam seus esposos, perderam seus filhos para o crime organizado, para pessoas que ganham medalha por matarem policiais. Obrigado, deputado. Encerrada a votação. Sim, 314, não, 96. Está aprovado o substitutivo. Matéria vai ao Senado Federal. Deputado Jordi, como autor. Quero agradecer as palavras do relator, subtenente Gonzaga. Agradecer também a todos os deputados que votaram favoráveis. Quero agradecer ao Rogério Greco, que é um dos maiores criminalistas do Brasil e que teve participação. A ideia, na verdade, surgiu dele. A ideia inicial partiu do Rogério Greco para que pudéssemos estar elaborando esse projeto. Mas esqueci de agradecer aos coautores desse projeto, deputado Capitão Augusto, deputado Daniel Silveira, que colaboraram para a aprovação desse importante projeto para fortalecimento das forças de segurança pública e também do nosso sistema penal. Obrigado. 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 Obrigado.